Estamos aqui para a nova série do canal Um Bloco Somos 5 pessoas em apenas um bloco tentando sobreviver Estou aqui com a Amandinha E aí pessoal, tudo bom gente? Com a Estesinha Começamos bem já, hein? Que isso? Ah não A Estesinha, a Maria e o Vitinho E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Eu sou a Laysa Gardini, se você gosta de Minecraft Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal porque temos a nossa meta De 100 mil inscritos e deixe aí nos comentários Se vocês querem que essa série continue Agora eu quero ver em todo mundo Sobreviver em um bloco só Ai, nossa Que susto que eu levei Que rápido Já aumenta aí Já aumenta aí Gente A Estesinha já perdeu Vamos com calma Aumenta aí Eu não consigo aumentar Por favor, vocês podem aumentar É, pode aumentar Eu não consigo Eu não consigo Não Não Espera, espera, espera Fica todo mundo parado Não Eu estou parado, já morri Calma, vamos fazer assim Quem tem terra aí? Eu tenho terra Aí, calma, calma, calma Aí, pronto Aí, pronto Ampli a ilha Ampliamos Pronto, pronto Eu estou indo para Laysa Obrigado, né Claro, eu que mando aqui Eu sou a prefeita desse bloco Ui Nossa Nossa Aqui Não Tem que ir para Laysa Olha daqui Laysa O Creft O Creft O Creft Já colocou Não Não, cai de novo Calma aí, tem que colocar atrás da Maria A Maria ficou paradinha Não, não, não Pronto, eu morri três vezes já Ó, mas estamos progredindo, né Olha o tamanho dessa Ele já está bem granulona Já está bem granulona Ah Ai Que era lava Que susto Gente Mas não precisava Vai bater aqui Eu não estou pegando nada Vai lá para o bloco da Estésia Então, tchau, Amandinha Oi, Vitinho Oi, Vitinho Ai, eu disse Vixe Ai O Relosíssimo Vamos comer Não, não Ninguém come Relosíssimo Ai, que loucura Eu estou com fome Não Não, não Calma nessa hora Tem que ir para lá Sai para cá Tadinho Não, vamos ver Se a gente fizer tudo de madeira Aí, foi Bom O que que veio aí? Semente Eu vou ir guardando tudo aqui, tá bom? Semente 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 Quem que mente? Você, Vitinho Não Viu? Todo mundo falou que você é mentiroso Mentiroso Ah, o Vitinho é mentiroso Vocês são tudo mentirosos Mentiroso 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 Bom, Vitinho Eu vou contar para minha mãe Conta lá, vai Para Barraco, barraco, barraco Aqui, pronto Aqui, mas tem terra Vai ampliando, ó Ih, terra cagada Ah, terra cagada como é É, é o nome da terra Não fui eu Quem disse? Foi o Lopes Ah, tá bom E não vem pedra, não? Eu preciso de picareta Ah, quase que eu caio Aí, tem que ir o pau Vem o Vitinho do Lopes Um Vitinho Um Vitinho Aqui, eu já tenho um machadinho Machado Opa Opa Que isso? Opa É boxe Nossa, é muito legal ficar quebrando Eu poderia ficar aqui o resto da filha Ah, tu pode ficar, Estesinha Fica à vontade Ó, vocês viram que em cima das nossas Eu acho que estamos anotando Faz isso aqui, gente Em cima das nossas cabeças Aparece o tanto de bloco Que a gente já pegou Vamos ver quem vai pegar mais Ah, eu, com certeza Eu já tô aqui minerando faz horas Horaes Quanto que eu tenho? Você tem 24 Tem 2 Nossa Quem é que tá ganhando? Eu Eu tô com quantos? E a Estesinha tá com 4 Nossa Olha, a Maria tá com 53 Maria A Maria A Maria Tô ganhando A Maria tá ganhando Baú Ah, florzinhas Ai, quem ganhou? Isso Acho que foi o vizinho Vai te bater Eu vizinho Você sai daqui Estesinha 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 tá prontando Estesinha Estesinha tá rindo aqui É Eu tô trabalhando Eu sou uma trabalhadora honesta Ah, você é trabalhadeira agora Ah, tem um buraco aqui Calma Tô com um buraco Ah Quem tá quebrando um buraco? Não, é o vizinho Ele tá querendo te empolhar Não, é você Era a Maisa Eu não Eu tô com um bloco na mão Como que ia ser? Você quebrou o bloco errado Foi você, vizinho Não foi eu não Ai, não vem pedra nunca Nossa, tem que ser parado Três dias depois Vem eu, foi eu Deixa eu Não Amandia, calma É dia dos namorados Vem o que dentro? Você tá reclamando que veio água? Ah, poderia ter vindo outra coisa, né Liza O que você queria que tivesse vindo? Nossa, olha só aqui, Maria Que coisa feia Tá ficando bonita, hein Tá ficando bonita essa aí Tá ficando bonita Olha só a nossa evolução Uh, lalá Gente, florzinhas Nada Pois é, Zezinho É você que vai ficar aqui minerando? É, Zezinho Então vai, minera aí Vai, Zezinho Acredito em você Você vai ter um bloco Vitinho, Vitinho Não, Vitinho Por que você fez isso? Vai o pó Vai o pó Vai o pó Vai o pó Vitinho Acertei Pedra Pedra, pedra, pedra Sai, Vitinho Sai daqui, Vitinho Gente, cadê a água? Sai, Vitinho Tá com a manjinha Aonde tem água? Coloca a água Que eu quero fazer uma plantação Aqui, ó Eu tenho Mas onde que vai ser feita, Maria? É, vai ser Sai daí Sai, Vitinho Eu que tô aqui minerando Sai, Vitinho Carvão Calma, calma Não, não, Vitinho Não, não Preciso de uma picareta de pedra Sai da minha ilha agora Não quero ver você aqui Isso é muito chato Vocês são muito infantis É, Vitinho Eu quero pegar bloco Ah, então pega aí Então fica aí com esses blocos Eu quero ver Que susto, Maria Eu vi a sua cabeça na ovelha Achei que você tinha se transformado em uma ovelha Que estranho Aí a gente vai pegar a lã da Maria Isso Nasceu E faz como Olha Eu plantei melancia Nasceu melancia Nasceu melancia Ó Não 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 O que? Ah Aranha, terra Aranha, terra, Maria Não, ela já nasceu aqui do outro lado Para Para Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha, jarra Você pode ir para lá, vocês? Essa função é Perro! Perro! Não, o perro é meu! O perro é meu! O perro é meu! O perro é meu! Ah, peguei o perro Peguei o perro Sai! Peguei o perro Estesinha está Estesinha está na maldade Vai para lá, todo mundo Eu cuido para lá Ai, perdeu Ih, oi Ih Dá licença, dá licença Com licença, com licença Muito obrigada Olha, por licença, por licença O que? Ferro! Muito ferro O que é que tem? O que é que você... Para, para, Maria Para, para, para de minerar Para, para Ninguém mais vai trabalhar aqui Todo mundo para, para E a gente só vai voltar com esse um bloco Se esse vídeo pegar mil likes Que você já gostou Nossa! Aí eu vou criar várias contas no YouTube Para ficar dando like Ah, isso mesmo Então, esse vídeo tem que pegar mil likes E a gente vai voltar com a parte 2 de um bloco Mil like, mil like E aí Tchau, tchau.